Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... ...que levar em conta é justamente que a crise revela o fundamento do trabalho como o princípio da atividade social. A grande disputa se dá entre os trabalhadores irem ao trabalho ou não. E demonstra, basicamente, que os trabalhadores têm um primado na sociedade e retoma aquela velha máxima do Álvaro Vera Pinto, em 1962, de por que os ricos não fazem greve, por que os ricos não trabalham. E os trabalhadores, ao trabalharem, eles têm a capacidade de ser o motor da sociedade ou também paralisar a sociedade. Mas o que eu vejo em relação a justamente esse conflito que está se dando hoje é a necessidade de romper com essa dicotomia que se cria a nível do conflito político brasileiro entre governadores, STF, Rede Globo, parlamentares... ...ou seja, a institucionalidade democrática burguesa brasileira e Bolsonaro. De um lado, os governadores falam que vão defender a vida e, de outro lado, o Bolsonaro fala que vai defender a economia. E é uma grande mentira, porque economia e vida são uma coisa só. Economia é justamente a produção da vida das pessoas. Então, a oposição que está dada na sociedade brasileira é entre as grandes taxas de lucro do capital monopolista, do capital, dessa grande coesão burguesa, que não tem nenhum fracionamento, né? A grande coesão burguesa onde, diante da crise que ganha em dramaticidade, em drasticidade com o coronavírus, a recessão capitalista ganhando esse elemento de aceleração como nunca antes visto, né? Os grandes empresários, né? A coesão burguesa brasileira avança justamente destruindo ainda mais os direitos dos trabalhadores. Então, a oposição que está dada hoje é entre o lucro, a taxa de lucro dos grandes capitalistas brasileiros, numa economia que avança aceleradamente no seu processo de especialização exportadora, onde os setores que vão desaparecer são justamente aqueles que já vêm em processo de decadência desde os anos 80, né? E o Brasil se voltando ainda mais para uma dinâmica exportadora, que vai estar em crise inexoravelmente. Não é se a medida do Bolsonaro ou a medida dos governadores vai ser mais efetiva, porque a crise já é um dado da realidade. As taxas de desemprego vão se acentuar, né? A dificuldade de lidar com a vida dos próprios trabalhadores também vai se acentuar. Então, a nossa saída, Elayne, não é nem apoiar o campo do Bolsonaro ou o campo dos governadores, porque é uma falsa dicotomia. Na prática, é uma dicotomia que apenas se dá na forma em quem vai conduzir o processo das contrarreformas. Porque não vamos esquecer, por exemplo, aqui em Santa Catarina, no nosso estado, né? Onde o governador e o prefeito lideraram uma coalizão para, dizendo que os trabalhadores não deveriam, né? As pessoas deveriam ficar em casa, né? Mas o que que, como se fossem responsáveis com a saúde diante de um governo irresponsável de Bolsonaro. Porém, tanto o governador Moisés quanto o prefeito Jean Loureiro foram aqueles que operaram profundas destruições do sistema de saúde público aqui de Santa Catarina e do município de Florianópolis. Não vamos esquecer, por exemplo, que o governador Moisés, no ano passado, novamente, não concedeu reajuste de salários aos agentes de saúde do estado, né? Completando mais de cinco anos de congelamento salarial. Não vamos esquecer que o governador Moisés jogou, no início desse ano, uma contrarreforma da Previdência, que, na prática, arrebenta com as condições de vida desses servidores públicos que estão na ponta, no atendimento aos efeitos drásticos do Covid-19, do coronavírus. Não vamos esquecer que o Jean Loureiro, aqui em Florianópolis, que agora se apresenta nacionalmente como uma figura responsável com a vida dos trabalhadores, é o mesmo que aprovou uma destruição do sistema de saúde público municipal aqui de Florianópolis, ao aprovar com violência a entrada das OS, das organizações sociais, que é o que hoje coloca o sistema de saúde brasileiro numa situação muito complicada, porque há uma grande desorganização do sistema de saúde, porque não há mais aquele comando público centralizado no processo que vem de longa data, já desde os anos 80, 90, todos os governos fizeram, independentemente da suposta ideologia distinta, mas, nesse aspecto, foram todos idênticos na destruição do sistema de saúde, privatizando e terceirizando amplos setores. E agora, com as organizações sociais, com as OS, que o governo Dilma aprovou a empresa brasileira de saúde de serviços hospitalares, privatizada, que vai caminhando para a privatização, ou que o Jean Loureiro, aqui, o prefeito de Florianópolis, aprovou também há dois anos atrás, a destruição, a abertura das OS no serviço público de saúde municipal, todos esses governantes são completamente cúmplices da irresponsabilidade diante da economia, porque são todos contra a economia popular e a favor dos grandes lucros, e da vida, porque todos eles destruíram o sistema público de saúde, onde nós, hoje, vamos encarar uma situação que, se na Itália haviam 2,6 leitos de UTI para cada habitante, que já está vivendo aquela situação drástica da Itália, no Brasil, chega em torno de 1,1 leito por habitante, então, a gente vai, e o sistema, nenhum sistema de saúde, que já está bastante ocupado, né, quase em super ocupação, então, não temos que ter nenhuma ilusão com o governo, que seria uma disputa entre governadores e presidente, entre prefeitos e presidente, entre o irresponsável Bolsonaro com a vida, e os irresponsáveis governadores com a economia, isso tudo é uma grande mentira, uma grande fraude que é vendida para os trabalhadores, para evitar o tema de que todos esses governantes, seja Bolsonaro, sejam os parlamentares da ordem, sejam os governadores da ordem, sejam os prefeitos, todos eles foram cúmplices nessas longas décadas de destruição do sistema de saúde, de atendimento exclusivo aos amplos lucros do setor privado, inclusive do setor de saúde privada, que é um dos setores que mais cresceu aí nas últimas décadas, então, a gente tem que, enquanto classe trabalhadora, primeiro, abandonar as ilusões e achar que a gente tem que apoiar um ou outro campo nessa disputa, que é uma disputa única e exclusivamente para ver quem vai operacionalizar a coesão burguesa, sendo que nenhum dos campos pode um derrotar o outro, vão permanecer nessa instabilidade promovida, porque nem o Bolsonaro atualmente pode derrotar a institucionalidade, democrático-burguesa, essa tradicional, os políticos tradicionais, e nem os políticos tradicionais podem derrotar Bolsonaro, porque Bolsonaro demonstrou na prática que no seu pronunciamento ele consegue mobilizar alguns setores da sociedade brasileira, como aquela pequena burguesia decadente, que saiu em carreatas aí pelo Brasil em defesa da volta ao trabalho, em respeito à economia, uma grande mentira, em respeito aos seus lucros, organiza setores das igrejas neopentecostais, organiza milícias virtuais, então nenhuma das forças consegue derrotar as outras. Então quem vai poder derrotar essa dupla, digamos assim, expressão política do mesmo projeto econômico de coesão burguesa, que é no sentido de destruir a vida e a economia popular dos trabalhadores, apenas a classe trabalhadora se auto-organizar nesse processo, em defesa da vida, em defesa das mínimas condições de vida, teremos que nos organizar. Então a função primordial dos sindicatos, os sindicatos que podem organizar a classe trabalhadora, sindicatos de trabalhadores da saúde, sindicatos do setor público, sindicatos vinculados a grandes indústrias, esses processos de auto-organização e atividades uberizadas, que já começam a acontecer, a organização da juventude radicalizada, porque não consegue mais ter nenhuma perspectiva de vida diante do caos social que está sendo colocado para elas, que é o fim justamente da perspectiva de vida da juventude, quando em meio à crise, a essa ampla crise que vivemos, Bolsonaro e seu ministro da educação corta 50% das bolsas da pós-graduação e acaba, inclusive, com as bolsas para o setor de humanidades. Então, é organizando esses setores, que são de fato organizáveis, da classe trabalhadora e da juventude, que poderemos acumular forças, acumular forças decisivamente para enfrentar o próximo período, porque, repito, esse conflito que se dá entre políticos da ordem versus Bolsonaro é uma grande farsa, porque nenhum dos dois, primeiro, representa um projeto econômico distinto, a coesão burguesa está completamente assegurada, e, segundo, estão apenas vendo, é um jogo que não pode uma força derrotar a outra no momento atual. Então, os trabalhadores se organizando é o fator decisivo, porque, efetivamente, Elaine, essa esquerda institucional que a gente tem hoje, essa esquerda que vendeu a renda mínima, por exemplo, como vitória dos trabalhadores, é incapaz de entender que a renda mínima, nessa situação, ela serve única e exclusivamente para o Bolsonaro, que é o chefe do executivo, se apresentar como salvador da vida das pessoas numa miséria, basicamente, diante da riqueza socialmente produzida no Brasil, que é uma renda mínima de entre 600 e 1.200 reais. Então, a pauta dos trabalhadores não pode ser a renda mínima em meio a essa situação. A pauta dos trabalhadores precisa ser a defesa da economia e da vida contra as imensas taxas de lucro dos grandes empresários e acusar todos os elementos que estão colocados. Por exemplo, o que seriam medidas, de fato, em defesa da população? O cancelamento do pagamento dos aluguéis de uma classe trabalhadora que cada vez mais depende dos aluguéis. E não para acabar com a classe média que é proprietária de um pequeno imóvel. Não, porque deveria se garantir as mínimas condições de vida com o salário mínimo necessário, calculado pelo GES, de 4.200 reais para todas as famílias brasileiras. E não estou falando de nenhuma medida para além da realidade. O próprio governo britânico, por exemplo, está assegurando o pagamento de 80% dos salários dos trabalhadores em até 2.500 libras. E garantindo empregos, que é outra coisa fundamental. Garantia de emprego, não se trata de renda mínima. Então, os trabalhadores vão ter que assumir uma superação dessa esquerda parlamentar, liberal, que vive de vender pequenas vitórias, entre aspas, pequenas migalhas sociais diante do tamanho da nossa riqueza produzida no Brasil, dos lucros bilionários que se tem no Brasil, que, aliás, é só pegar o que foi acumulado em lucros das grandes empresas que estão chorando miséria e socializar isso aos trabalhadores, que a situação se resolveria muito bem e obrigado. Então, a gente não pode cair nessa dicotomia e temos que afirmar um programa dos trabalhadores que consigam organizá-los nas lutas concretas que os trabalhadores irão enfrentar atualmente, seja nas greves para manter a vida, que os trabalhadores não querem voltar para as grandes aglomerações, seja na garantia mínima de redes de solidariedade alimentícia, por exemplo, segurança alimentar, que é outra coisa fundamental para a gente organizar nesse processo. Então, eu digo, atuação direta nos setores organizáveis da classe trabalhadora e ruptura com qualquer ilusão de que o conflito Bolsonaro versus governadores temos que nos posicionar ao lado de alguma dessas duas forças. Ambas as forças operam a coesão burguesa que destrói, que vai, em meio à crise, continuar o processo de destruição das condições de vida da ampla maioria que é, obviamente, que são, obviamente, os trabalhadores. Bom, a questão é fundamental porque o coronavírus, ele vai ter um período de duração, um período muito duro de duração, que vai implicar em mortes dos trabalhadores, porque, aliás, isso é outro dado da conjuntura. Os ricos que viajam internacionalmente, os bilionários, trazem o vírus para o Brasil, só que quem começa a morrer é justamente aqueles pobres que têm contato como aqueles que trabalham para esses setores, porque, obviamente, vai morrer muito no Brasil aqueles que dependem do sistema de saúde pública que foi liquidado. Então, qual é o programa que devemos defender nesse contexto? Não é o programa de responsabilidade com a economia capitalista, porque, aliás, eu recupero aqui o velho Aristóteles, eu não estou falando nem dos modernos como Marx, do próprio Aristóteles, que mostrava que havia uma oposição evidente entre a economia, que é a produção e distribuição e garantia da vida da polis, da cidade, da população, e, de outro lado, a crematística, que é a acumulação de bens e riqueza para fins privados, para o deleite privado, que é disso que se trata. Um programa, hoje, da esquerda brasileira não pode ser um programa que, unicamente, um programa de caráter keynesiano de medidas de salvamento pontual para a classe trabalhadora, porque isso, até mesmo o governador João Doria, o próprio presidente Bolsonaro, em alguma medida, vão fazer, em alguma medida, vão fazer programas de atendimento, de programas de caridade cristã, obviamente, se aproveitando dessa trajetória anterior de uma esquerda que, unicamente, fez caridade cristã e não fez um ataque à propriedade privada capitalista, porque o que, de fato, a gente tem que colocar como horizonte do nosso programa não é a preservação da ordem que está aí. A ordem que está aí caminha inexoravelmente para o aprofundamento da sua crise e nenhuma das forças políticas que está se colocando aponta uma saída a não ser a ampliação das contrarreformas, ou seja, da piora da vida da população e a conformação de um Estado de caráter mais policial e disso a total unidade entre Bolsonaro e Dória, não vamos esquecer que Dória, há menos de um mês atrás, aprovou uma contrarreforma da Previdência em São Paulo baixando a porrada nos servidores estaduais, ou seja, o Estado policial em gestação. Então, o nosso programa não pode se assimilar, se assimilado e se assemelhar ao programa dessas forças da ordem da direita, porque a esquerda não pode ser linha acessória da direita em sua disputa, na sua disputa a esquerda e todas as ilusões caem, onde tudo que é sólido se desmancha no ar, precisa efetivamente de questões fundamentais para a classe trabalhadora e as questões fundamentais para a classe trabalhadora é a garantia da vida, suspensão do pagamento de contas de luz, suspensão dos lucros dos grandes capitalistas e atendimento às condições mínimas de vida dos trabalhadores em uma conjuntura que vai ser drástica durante o coronavírus, mas vai permanecer, vai deixar suas cicatrizes, vai deixar suas marcas numa recessão econômica que um aumento do desemprego extremamente elevado que não vai poder ser enfrentado, não vai poder ser enfrentado na raiz por essas medidas de caráter emergencial, porque elas não dão conta de enfrentar um modo de produção capitalista que exige, não é porque os empresários vão paralisar dois meses de lucrar, é porque a lógica do sistema capitalista exige um movimento incessante da acumulação de capital, lucros em constante expansão, paralisar esse processo por dois meses é paralisar toda a lógica da expansão capitalista, por isso que os grandes empresários vão se revoltar drasticamente contra esse tipo de medidas, e a gente precisa colocar justamente medidas que vão no sentido de garantia do emprego dos trabalhadores, não renda mínima, mas garantia de salários de mínima condição de vida com salário mínimo necessário calculado pelo GES de 4.200 reais, suspensão desses pagamentos rentistas que vão corroendo o poder de compra dos trabalhadores, e obviamente nesse momento de coronavírus as medidas de garantia de que não haja o funcionamento das atividades que não são essenciais para o funcionamento da economia, ou seja, os trabalhadores vão ter que fazer greves para evitar que suas vidas sejam colocadas em risco, porque é uma grande mentira que o Bolsonaro vem vendendo de que esse vírus só mata velhinho, só mata grupo de risco, e eu, se tenho histórico atlético, não vou morrer, é uma mentira de vírus, ele sobrecarrega o sistema de saúde, e se o sujeito tiver um ataque cardíaco, se o sujeito quebrar a perna caindo de moto em licença de Uber que continuam circulando nas cidades, ele não vai ter atendimento nas UTIs, então não vai matar só velhos, vai matar todas as enfermidades que surgirem durante esse período, então é irresponsável o que está sendo feito tanto por governadores que destruíram o sistema de saúde, prefeitos, como no caso aqui de Santa Catarina, no caso de São Paulo, no caso aqui de Florianópolis, nesse conflito com supostas partícipes desse processo, e aos trabalhadores não cabe ser linha acessória da disputa que se dá entre a direita no atual momento, nós não podemos ser isso, nós temos que destoar desse processo e nos processos de enfrentamento concreto, ou seja, nos sindicatos, no movimento estudantil, nos movimentos populares, naqueles que não cederam à luta pelas causas, que é outro setor da esquerda brasileira que desapareceu, o setor das lutas identitárias, como discutir identidades nesse momento onde o que está em risco é a própria vida dos trabalhadores, então ganha centralidade na crise justamente o que é a centralidade da vida, que é a capacidade de garantir a própria vida, produzir a própria vida através da economia e não essa economia voltada para os lucros, então temos que ter clareza, não é possível nos assemelharmos nessa disputa, sermos assimilados por essa disputa entre esquerda, entre direita dos governadores contra a direita bolsonarista, temos que nos diferenciar nos processos objetivos, na luta dos trabalhadores da saúde para não morrerem e salvar vidas, na luta dos estudantes diante da destruição da mínima capacidade de atendimento do Estado, precisam se auto-organizar para garantir suas vidas, na luta dos trabalhadores desorganizados, dos setores uberizados, que precisam se organizar para garantir melhores condições de sobrevivência, é nesses setores, é nesse ganho objetivo que podemos, enquanto esquerda revolucionária, num programa que precisa apontar para o horizonte da Revolução Brasileira, não pode ser um horizonte de garantia do Estado burguês, mas sim de superação desse Estado burguês através da Revolução Brasileira, a gente pode, aí sim, acumular forças, que é disso que se trata, não temos chance hoje, enquanto esquerda, de ser protagonistas, porque viemos desse processo de destruição de uma esquerda liberal, hegemonizada pelo petismo, que colapsou, tanto colapsou que o Lula desapareceu, Lula solto não existe, Lula em meio à crise não existe, não tem nada a dizer de relevante, então nos escombros dessa esquerda liberal, precisamos, que não consegue ter protagonismo no atual momento, as forças revolucionárias, combativas, radicais, precisam acumular forças nos enfrentamentos reais que teremos durante todo esse ano e durante os próximos anos em uma crise capitalista que passar do coronavírus e deixar das marcas que deixarem, não vai conseguir se resolver num curto período de tempo e nem sequer num médio período de tempo, viveremos uma crise e que se a esquerda não se apresentar, não acumular força e não organizar setores da vanguarda da classe trabalhadora, aqueles que de fato são organizáveis, a direita, a ultradireita, vai começar a dar passos e se nesse momento não há possibilidade de ambas as forças em disputa, governadores e Bolsonaro se auto-aniquilarem, um aniquilar a outra, esse processo no desenrolar das contradições pode ser conduzido para aí sim um governo de maior característica policial, se assemelhando ao modelo de terrorismo de Estado, o fascismo, o que for. Então, precisamos organizar a classe trabalhadora para evitar esse cenário. Então, alimentar a pauta liberal de esquerda é irresponsabilidade, reafirma que a pauta liberal de esquerda é irresponsável diante do tamanho dos desafios que a gente vive numa crise que é uma crise profunda do modo de produção capitalista que exige uma reorganização da sociedade. Se não se apresentar com uma força revolucionária que reorganize a sociedade, a direita vai gestar, ou seja, a classe dominante vai gestar uma saída no desenrolar dessa crise se não encontrar como antagônica uma esquerda capacitada para lhe fazer frente organizando os trabalhadores nesses enfrentamentos cotidianos que vão ser atônica já são atônica mas que vão ser com mais drasticidade ainda daqui para frente. gente.